Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje vamos fazer o unboxing do meu último calendário de advento do ano 2021. Eu até me controlei bem, 3 calendários de advento foi muito ok. No meio de anos vamos acabar em grande, mas quando eu digo em grande é tipo vamos acabar com uma vila natal. Assim, eu passei-me, eu comprei o advento da Ritlos, que não é passar-me porque o ano passado eu comprei o advento da Ritlos e vocês acharem que é uma Ritlos, mas eu este ano comprei o advento 3D, a vila natal. Essa é a mais fixe de sempre. Eu hoje vou fazer o unboxing deste calendário do advento que é a coisa mais cute, sempre que eu nunca vou conseguir mandar esta caixa fora. E vamos ver se isto vale a pena ou não, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como já vos mostrei, o calendário é uma vila natal, hello! Packaging goals, 10 de 10 para este packaging, oh my god, olhem só. Eu devia ter gravado, eu, a montar isto, porque isto na verdade, isto é a tampa, ok? Só para vos mostrar. Isto é a tampa da caixa e obviamente isto vem tudo deitado e vocês têm que montar o calendário. E eu devia ter-me gravado a montar o calendário porque eu estava aos berrinhos, parecia uma criança, estérica. E depois vocês metem as casinhas, isto tem umas luzes, vai, isto é tipo umas fairy lights, aquelas luzinhas tipo de natal, só que eu não tenho pilhas, portanto isto teria outro aspecto com as luzinhas ligadas. Custa 89,90€ e tem um valor aproximado de produtos em 150€, não estou a importar. Não duplica, é quase. O ano passado eu comprei o calendário 2D, o mais barato, entre aspas, a Ritualzamento tem sempre 2D e este ano decidi comprar o grande. E vamos ver se isto vale a pena ou não, o extra dinheiro. E já estou aqui a ver o número 1, que é uma destas casinhas, estas casinhas pequeninas. Eu já percebi ao montar o calendário que há 4 casinhas destas pequeninas que são as velinhas, que está com o ano passado. Vela do dia número 1 é uma vela de Sweet Jasmine, é também da Private Collection. E esta então é de Jasmine Doce. Gosto muito, mas eu sou suspeita porque eu adoro Jasmine. Estas velas são pequeninas, não duram o imenso tempo, mas dá perfeitamente, a experiência que eu tive do ano passado, dá perfeitamente para experimentarem e perceberem se gostam do cheiro ou não e se querem investir ou na vela grande ou no difusor. No caso, eu utilizei a vela de Wild Figo ano passado, entretanto comprei o difusor em também full size porque adorei. É uma destas casas maiores, esta parte aqui entra para dentro do calendário. E então, temos um difusor... Ah, ok! Não é um difusor, é tipo um home spray. Vocês têm produtos para casa, têm os difusores, que são com os pauzinhos, que na verdade são os meus veridos. Têm as velas e têm os room sprays, que é tipo assim em spray. É quase como se fosse um perfume mesmo em spray para a divisão. Vocês põem no centro da divisão e isto magicamente espalha-se e perfuma-vos a casa. Tenho aqui um de 5 mililitros do Ritual of Sakura, que é aquela linha branca que eu gosto bastante. Flor de cerejeira e leite de arroz e então são 5 mililitros e é ótimo para experimentar. Ora, o número 3 é também uma caixa destas longas e eu já consegui ver aqui pela zona aberta, que é uma espuma. E é da linha de Natal. Normalmente vêm sempre 3 ou 4 espumas destas nos calendários de Advento. O ano passado elas vieram tipo 2 ou 3 no pequenino. Neste grande devem vir mais. Eu estou mesmo satisfeita que venha de edição. Normalmente, pelo menos na minha experiência com os calendários da Ritual of Sakura, nunca vêm em edições limitadas. E este ano veio a edição limitada, a espuma de edição limitada de Natal deste ano, que é a linha Serendipity. Que, entretanto, eu já fui experimentar. Eu achei, pelo packaging, por ser assim azul escuro, que ia ser uma cena tipo eucalipto, menta, boeda fresco, nada a ver. É meio woody, meio amadeirado, com especiarias, é mesmo natalício. Portanto, o packaging até nem está... Eu estava à espera de um packaging mais em cores quentes, porque o cheiro é um cheiro muito quente. E o packaging, na verdade, é em cores frescas, mas estou muito satisfeita que venha da linha Serendipity. Que é com elixir de óleos sagrados. Ora, o número 4 temos... Uhuuu! Primeiro produto full size e é um creme de mãos. O ano passado também veio no calendário 2D. No caso, o único produto full size que vinha era um creme de mãos. E este ano já temos aqui um primeiro produto full size e é exatamente o mesmo produto full size, é um creme de mãos. E é do Ritual of Ayurveda. É igual ao ano passado. O ano passado também veio um creme de mãos. No pequenino, no grande, eu não sei se foi diferente, ok? Estou aqui a comparar com o 2D que eu tive o ano passado. E agora tenho o 3D. Mas foi exatamente o mesmo. Eu adoro este creme de mãos, adoro cheiro. Número 5 temos mais uma box, aquelas pequeninas. Isto traz então uma vela. Esta é a vela de Imperial Rose. Portanto, rosa imperial. E eu não sou mesmo fã de rosa de todo, mas este cheiro é bem... É uma rosa muito ok. Imaginem, não creio que seja um cheiro que eu vá comprar, mas é uma rosa bem suave. Não sei qual é que é a diferença de Imperial Rose para a rosa que eu estou habituada. Mas eu gosto mais da rosa imperial do que a que eu estou habituada. Parece-me bem. É bom para experimentar. É mais cheiro de casa de banho para mim, sabem? Mas parece-me bem. Para o número 6, temos o nosso primeiro pinheiro. Ser a mais querida de sempre. É um pinheiro. E abre aqui para baixo. A sério, eu não vou ser capaz de mandar este packaging fora. Eu acho que vou guardar esta vila natal e vai ficar tipo a minha vila natal para todos os anos para debaixo das árvores. Bem que eu acho que a Jean é capaz de achar demasiada piada estas casinhas. Mas, primeiro pinheiro. E temos então um face... Um body mist, exatamente. Temos um body mist de 20 mil litros. Portanto, em vez de ser um perfume mesmo, não é tipo um outro para a refã mesmo. É um mist. É aquelas coisas frescas para o verão, para refrescar a pele. E este, então, é de White Lily e Peach Blossom, que é do Ritual of Holly. Portanto, vai ser uma cena assim mais fresquinha e é 20 mil litros. Ora, número 7. Temos mais uma daquelas longas. É mais uma espuma de banho. Mas eu fico sempre satisfeita com a espuma de banho porque é o meu produto favorito da Rituals. E este, esta é da linha... Ai, eu nunca espumetei esta linha. Ritual of Wood. Será que isto é novo? Eu acho que nunca vi esta linha. E é com Wood e Patchouli. Eu adoro Patchouli. Assim, os cheiros mais Woody, mais amadeirados, mais tipo tabaco, madeira, frankincense, especiarias, não costumam ser... Aqueles cheiros mais orientais não costumam ser os meus favoritos. Mas Patchouli, por exemplo, é uma nota que eu normalmente adoro. Mas eu não tenho ideia de ver esta linha. Estou muito curiosa para experimentar porque nunca experimentei este cheiro. Mesmo na loja. Eu normalmente, quando saem linhas novas, eu até vou à loja mesmo para experimentar os cheiros, como aconteceu com o Serendipity. Mas este, por acaso, nunca experimentei. Ora, o número 8 é também longa. Estou um bocadinho mais pequenina. E temos... Yes! Este é o produto que eu já estou para comprar desde que ele saiu. Isto saiu no verão, quando saiu a linha Ritual of Mer. Saiu esta nova linha Ritual of Mer, que se não estou em ar, vai substituir a linha do Happy Buddha, que era aquela laranja fresca, cítrica. Era mesmo cheiro tipo a laranja. E então veio a Ritual of Mer, que é para substituir, que é tipo a linha de verão. E é assim, dourada. Mas também tem aquele cheiro meio a laranja, mas acho que também tem amadeirados. Exato. Sweet Orange e Cedarwood. Portanto, madeira de cedro e a laranja. Saiu este produto exclusivo, que eu até experimentei. Quando fui experimentar a Ritual of Mer, experimentei este produto no meu braço. E fiquei logo... Eu, na altura, não comprei por um triz. Entretanto, já fui à Rituals algumas vezes e pensei sempre. Vou comprar, vou comprar, vou comprar. Por algum motivo, nunca comprei. E agora vou poder experimentar à séria. Isto é, lá está, exclusivo da linha Ritual of Mer e eu espero, sinceramente, que façam para as outras linhas todas o Body Mousse to Oil. Portanto, é uma mousse hidratante para o corpo. Quase como se fosse tipo entre o leite corporal e o creme corporal. Tipo Body Lotion, mas em formato de mousse. Sai literalmente assim em mousse, parece mousse de barbear. E quando vocês começam a espalhar, rapidamente se transforma tipo em óleo. E deixam tipo um resíduo sedoso na pele e ao mesmo tempo deixam-vos aquele brilho do óleo que eu adoro. Isto parece um produto perfeito para o verão. Estou muito curiosa para experimentar este produto sem ser só no braço. Porque eu naquele dia experimentei no braço, mas nunca mais experimentei em lado nenhum que é experimentar no corpo todo para ver se é daquelas coisas que é confortável, se fica pegajoso, se a pele fica com... sei lá, sabe? Experimentar à séria. Tem bastante minutos para experimentar e parece-me super bem. Na verdade, até a data, é o produto que eu estou mais curiosa para experimentar. Número 9. Temos... É levezinho. Ah, ok. É um produto de tratamento de rosto. Este é o Serum Anti-Idade Radiance Anti-Aging Serum. Portanto, tem cuidados anti-idade e isto também ajuda a dar luminosidade à pele. 97% de origem natural e diz que então a fragrância é o Ritual of Namastê, que é com Saffron Flower e Holy Lotus. E então temos 10 mililitros. 10 mililitros para experimentar. Normalmente os serums são 30 mililitros, às vezes 50, mas normalmente é 30 mililitros. Portanto, é um tamanho de Alex, é um terço e parece muito bom para experimentar. Ora, o produto número 10, temos mais um pinheiro. Eu adoro os pinheiros, não sei a dúvida, os meus sofridos. E aqui temos... Mais um Body Mist? Ah, ok. Parece mais um Body Mist, mas não. Este é um produto que eu já experimentei o ano passado. Este ano vou passar para outra pessoa porque eu não... Não é um produto que me faça grande diferença a mim, embora eu consiga... Imaginem, se eu estivesse a viajar imenso, acabei de viajar, mas se eu estivesse a viajar imenso era algo que eu ia guardar para mim para utilizar em aviões, etc, para relaxar. Mas a realidade é que desde o Covid que não... Tipo, eu não vou viajar com essa frequência. Portanto, eu vou passar isto para outra pessoa. Isto são aqueles sprays que há alimentos para pôr na almofada e para ajudar a dormir a merecer mais facilmente. Normalmente estes fecheiros são tipo com lavandas e camomilas da vida, que não são os meus sofridos. Eu não adoro o cheiro da lavanda, principalmente, embora eu tenha a noção que é tipo o ingrediente chave, tipo mais calmante de sempre. Isto é bom para a malta que tem dificuldade a empregar no sono. Então temos o Ritual of Jing Sleep Pillow Body Mist. Isto é, obviamente, com lavanda, como vos disse. Normalmente, ou tem lavanda ou tem camomila, sendo que eu sinto que a lavanda costuma estar mais vezes neste tipo de sprays e tem também Sacred Wood. Isto, obviamente, vocês podem borrifar na voção de fada e quando vão-se deitar, cheira a lavanda e a calmante e ajuda-se a relaxar, a dar mais e mais facilmente, etc. Eu, ano passado, lembro-me que saiu algo deste género também no calendário. Eu tenho pessoas que sei que vão gostar deste tipo de produto, portanto, eu vou passar isto para outra pessoa, mas parece muito bem. E tem 20 mililitros. Caixinha número 11. Temos o Ritual of Amam, que são aqueles tipo à base de eucalipto que são muito refrescantes, a pele fica mesmo fria. Agora vou experimentar o shampoo, que é bom. Isto é bom para variar, é bom para experimentar outra coisa e então é o Nourishing Shampoo. Shampoo nutritivo com óleo de argão e shikakai com a fragrância purificante do Ritual of Amam. E então são 50 mililitros, parece-me super bem para experimentar até. Ora, ao número 12 temos a nossa terceira vela e aqui temos, estou a ver aqui um padrão, todas as velas são desta linha Deluxe, a Private, mas são as tipo prateadas, douradas, etc. Esta é Oris Mimosa, que é a melhor vela que eu alguma vez cheirei na minha vida. Não estou a brincar, tipo, não estou mesmo a brincar. Isto dá 10 a 0 ao Wild Fig, que é neste momento o meu cheiro favorito da Ritual, que é também da Private Collection, que é preto. Apareceu aqui no canal em favoritos do mês, no verão, se não estou em erro. Mas, sinceramente, quando o meu difusor de Wild Fig acabar, eu vou comprar esta linha Oris Mimosa. Eu nem sequer preciso queimar esta vela para perceber que isto é, sem dúvida, o meu cheiro favorito, by far, até hoje, que eu experimentei da Rituals. Se vocês não conhecem este cheiro, vão experimentar, porque eu não sei se isto é novo. Eu, quando fui comprar o meu difusor de Wild Fig, eu não me lembro de lá ver isto, portanto. Na altura, aliás, eu lembro-me de ver o do Wild Fig, havia outro preto e havia dois brancos. Era o Green Cardamom e o Garden... Savage Garden, acho que foi. Eu não me lembro de ver estes, portanto, eu acho que isto até deve ser novo. Ou, se calhar, simplesmente, não o vi na Rituals onde eu fui. Se saberem, digam-me em baixo. Número 13, temos Aldo Longo. E lá! Ok, 70 ml. Estão também muito a grande? É nestas coisas, é nestes tamanhos, vários tamanhos grandes, que se começa a perceber o porquê deste clandar ser um bocadinho mais caro, ok? Obviamente, também se paga o packaging, mas tem que haver algum tipo de reward em termos de produtos. É um shower gel da linha Ritual of Samurai, que eu acho que é uma linha masculina. O ano passado também se deu um shower gel de linha masculina, não sei se era exatamente este. Tenho ideia até que sim, mas não tenho a certeza. Era mais pequenino. E eu usei, sabem porquê? Porque eu faço o que eu quiser. Eu nunca quero saber se isto diz que é para o homem. Eu, tipo, hoje em dia até é um bocado parvo. Tipo, termos linhas para o homem ou para a mulher. É tipo, come on. Cada um usa o que quer, né? Digo eu. Principalmente, tipo, produtos de beleza. Come on. É tipo, maquilhagem para o homem, maquilhagem para a mulher. Gel de banho para o homem, gel de banho para a mulher. É tudo a mesma coisa, ok? Eu ano passado usei, gostei imenso do cheiro. E vou usar este também. Este então é o Ice Shower Gel da linha Sport, Ritual of Samurai. E é de cheiro a orgânico bambu. Portanto, bambu orgânico e menta japonesa. São 70 mililitros e parece-me super bem. Já agora, deixem ver o cheiro. Se é assim uma cena tão masculina assim. Sinto que lá está. Honestamente, isto é só fresco. Eu já nem sei o que é um cheiro masculino, honestamente. Tipo, tudo dá para todos. Vamos ser inclusivo, gente. O número 14 é muito leve. Já percebi porquê. É aqueles produtos para encher choriços, sabem? Aquelas luvas maravilhosas, para encher choriços. Que, se vocês não tiverem nenhuma, dá jeito. São aquelas luvas exfoliantes, para fazer exfoliação no banho. Vocês podem, obviamente, usar isto sozinho em pele seca. E isto faz um género de fricção e ajuda-vos a exfoliar o corpo. Ou podem utilizar com água. Se não quiserem que seja tão abrasivo. Ou então até podem utilizar como eu faço. Podem utilizar também, por exemplo, para espalhar o gel de banho. Espalham o gel de banho ao mesmo tempo e fazem um bocado de exfoliação. Ou ainda, se quiserem, tipo, a cena mais extra ainda, que é o que eu faço. É pôr exfoliante na mãozinha com a luva. E fazem a exfoliação com o exfoliante e com a luva. É tipo, se usarem a um pão bronzador como eu, é a melhor cena. Eu já tenho uma branca que saiu ano passado e agora saiu a vermelha. Sento que eu até gosto mais desta vermelha. Porque, não é? É Natal, faz toda a sentir ser uma luva vermelha. Número 15. Temos mais uma espuma de banho. E então, esta é a nossa terceira espuma de banho. E eu adoro esta fragrância. A Ritual Love Ching, que na verdade eu devo dizer que é uma das minhas fragrâncias favoritas da Rituals. Que é relaxante. Eu adoro, adoro, adoro. O ano passado eu acho que também saiu uma espuma da Ritual Love Ching. Eu adoro e já tive a grande. Até acho que apareceu nos meus. Não foi nos últimos terminados, foi nos outros. Adoro o Ritual Love Ching. Eu acho que é um bocado underrated. Que é com a Lotus Sagrado, tipo Sacred Lotus e Juju. É suave. É tipo cremosa. Não vos sei explicar melhor. Uma linha relaxante, cremosa, suave. É tipo linha de spa, sabem? Eu adoro a linha Ritual Love Ching. E então, temos a nossa terceira espuma de banho para usar. Isto é... Eu não vos tenho nada a dizer, mas espumas de banho são 50 mililitros. Porta número 16. Temos um sabonete. O ano passado também saiu um sabonete. Gosto muito de usar estes sabonetes. Vocês podem, obviamente, utilizar tanto para lavar o corpo no banho, como para mãos. Eu gosto de utilizá-los nas mãos. Este é do Ritual of Karma, que é de Holy Lotus e Organic White Tea. Portanto, chá branco. Ora, ao 17, temos uma daquelas caixas maiorzinhas. E temos a nossa quarta espuma de banho. Mais uma espuma de banho de edição limitada. Esta é a edição limitada de... Por acaso, eu acho que isto não é a edição limitada. Eu acho que isto há sempre, permanentemente. O ano passado, eu acho que saiu um creme de corpo desta linha. Eu gostei muito. É bueda fresco. Super frutado. E então, temos na fragrância Ritual of Holy, temos o Flamingo Flower e o Pink Grapefruit. Que é, então, Turanja e a Flamingo Flower, que eu não sei o que é, que eu não conheço nenhuma flor de flamingo, mas parece-me muito bem. É a nossa quarta espuma de banho. Número 18, temos... Oh my God, isto é enorme! Mais um produto de 70 mil litros. Aqui temos o primeiro exfoliante. Ainda bem, porque eu gosto muito de exfoliantes da Ritual. Aliás, eu gosto muito da Ritual. Eu sou um bocado de exfoliante, né? Este vídeo... Todo este vídeo é suspeita. Embora não seja patrocinado nem nada e eu comprei com o meu dinheiro, etc. Eu sou suspeita porque eu sou boa fã da Ritual. Mas bem, temos um exfoliante de cor de 70 mil litros e este é do Ritual of Karma, que é com clay, portanto argila e chá branco. Será que isto é da cor da argila? Deixa-me só ver a cor. Estava na dúvida se isto ia ser tipo da cor da argila, mas não. Então é à base da argila e é um exfoliante que, bem, tem argila e deve também ter as partículas, obviamente, e diz que é em pasta. Portanto, não é daquele exfoliante, não é aquele exfoliante tipo granulado, é tipo uma pasta. Portanto, deve ser mais... Deve ser um bocadinho mais gentil na pele. Ela diz que é 94% de origem natural e tem 70 mil litros. Número 19, temos a nossa quarta e última vela. Portanto, pelo que eu estou a perceber, 4 espumas e 4 velas. Parece-me bem. E temos mais uma desta. Se vieram todas da linha, tipo, Private Collection, mas douradas. E esta é o cheiro de Jade Vine, que... Não sei o que é. Não sei o que é, mas cheira bem. A minha favorita, sem dúvida, que foi a Horris Mimosa. E a primeira também era ótima. E depois, entre a rosa imperial e esta, são assim as que eu menos gosto, sendo que não odeio nenhuma delas. Parecem-me bem todas. O número 20 é o nosso terceiro pinheiro. E temos... São certos produtos, assim, mais longos. Oh my God! Lembram-se de vos falar que a minha linha favorita de edição limitada era a Amsterdam Collection? Here she is, de Amsterdam Collection. Isto, então, é o Body Mist da linha Amsterdam Collection. Que... Eu não sei se vocês experimentaram a Amsterdam Collection, que era esta. Tipo, o packaging era beddling. Parecia um misto de azulejos com infloreados japoneses. Parecia quase aquelas loixas japonesas, sabem? Adorei a estética toda. E os cheiros são muitos tipos japoneses. E a tulipa e de Japanese yuzu, que eu não sei o que é, mas Japanese. E então temos um Body Mist da linha Amsterdam Collection. Temos o nosso segundo Body Mist. E sem dúvida que, tipo, ser da Amsterdam Collection é pra você dizer. Sempre, porque é o melhor cheiro de sempre. 21, temos... Um creme? Um creme de corpo de 100 ml. Do Ritual of Sakura. Yes! Portanto, temos... 100 ml é boa da grande. Hello! É o Body Cream, portanto não é a Body Lotion, é tipo o Body Cream, o pot mesmo. Os tamanhos forçados eu acho que são 200 ml ou 150 ml. Isto é enorme! Lá está, é um dos cheiros mais famosos da Rituals. Eu adoro, é um dos meus favoritos. Como é? Gosto de 100 ml, é boa da grande. Estou muito satisfeita. Estamos a acabar em bem, não é? Tipo, a Amsterdam Collection, este tamanho enorme. 22, temos o nosso quarto e último pinheiro. Este é um pinheiro bem mais pesado do que os outros. E tem... Por acaso já tinha visto este. Este aqui é o... É um produto que eu nunca experimentei, estou muito curiosa para experimentar. Que é do Ritual of Karma. Que é, portanto, com o cheiro a Holy Lotus e White Tea. Mas isto é. Tive-me lido, é pequenino. Isto é um produto que eu nunca experimentei. Quero muito experimentar, vou guardá-lo para o verão. Que é o óleo de corpo, mas com purpurinas. Portanto, é um óleo de corpo hidratante, mas que tem umas purpurininhas douradas muito bonitas. Isto no verão deve ser a cena mais cool de sempre. Porque vocês estão a hidratar o corpo, a deixar um cheiro bom. Deixar-lhe hidratado e meio luminoso. Não, eu estou com umas purpurinhas. Eu espero que não seja demais, no entanto. Porque parece-me ter boi purpurinas, mas são finas. Portanto, é uma questão de experimentar no verão. Parece-me super bem. Tem 30 mil litros. Isto para tirar fotos no sol. Quer dizer, tipo, tirar fotos no sol. Há malta que tira fotos no sol e tem toda uma vida glamourosa. Não sou eu. Mas a pessoa pode sonhar, né? Porta número 23. Isto é pesadíssimo. E isto eu já sei o que é. Porque isto é... Quando eu vi que vinham difusores neste calendário, eu fiquei histérica. Melhor. É do Ritual of Jing. Hello. É assim. Eu não sei quantas vezes é que eu já disse neste vídeo. Eu adoro os difusores da Ritual. E então temos o difusor com os pauzinhos em stick. Mas o pequeno. Portanto, vocês têm o tamanho grandalhão. 20 e tal euros. Que é assim uma cena enorme. 200 e tal. Mas eu tenho um pequenino. Que isto eu acho que vale tipo 12, 13 euros. Dura boa de tempo. E é do Ritual of Jing que lá está. É aquele cheiro que eu vos estava a dizer na espuma. Que é bué underrated. É tão relaxante e tão bom. Isto é perfeito para a casa. Ai não. Eu não vou abrir. Eu não vou já abrir isto. Mas é tipo o melhor cheiro de sempre. Isto é também um full size. Eu não sei o que vos diga mais. Eu adoro os ticos. Ok. E a última caixa é o dia número 24. Que é o outro parfum. You guys. Eu nunca esmentei os outros parfums da Ritual. Obviamente já esmentei os body mist. Aqueles que apareceram por aqui. O body mist não é a mesma coisa que um outro parfum. E eu sei que a Rituals tem toda uma linha de outro parfums. Com notas todas requintadas. E alta duração. E com olas essenciais. E blá blá blá. Eu nunca mergulhei nesse mundo dos outro parfums da Rituals. Mas temos aqui um outro parfum para experimentar. Parece muito bem. Isto é o outro parfum de 15 mil litros. Isto é o Reve de Anami. É frutado. Se gostam de cheiros frutados, frutados, adocicados, vão gostar deste cheiro. É uma genre de cheiros principalmente para o verão. Porque é mais frutado. Parece-me super bem. Já agora. Deixa-me ver aqui no site. Qual é que é a descrição deste outro parfum. Porque os outros parfums têm sempre muito que se lhe diga. Portanto, deixa-me só ver aqui o que é que ele diz que tem de notas. Ok. Encontrei exatamente este. Este é o Travel Reve de Anami. Que faz parte da linha Ritual of Sakura. 15 mil litros. Este custa 14,50 euros. E diz que é... Uuuuh. Ai, já me conquistaram. Sonho com a estação de Anami maravilhosamente doce e vibrante do Japão. Eu adoro Japão. Já fui ao Japão. Vocês sabem. Dizem Japão. E eu vou correr. Celebro os novos começos com o outro parfum Reve de Anami. A beleza da flor de Sakura. Aparece com destaque neste bloqueio delicado de florais cremosos e rosados. Realçados pelas brilhantes notas frutadas. Lá está. Frutadas. Deliche, pera e bergamota. O Dry Down Amamba Ambarado e Amadeirado traz a perfeição a esta fragrância brilhante e sentirá o aroma de baunilha subtil. Lá está. Frutada e doce. O que é que eu disse? Não, o meu nariz até tem muito que se lhe diga. Sentirá o aroma de baunilha subtil e patchouli elegante. Eu adoro patchouli. Nas notas deste perfume gourmet de primavera. Ai, acabamos muito bem. Ok. Muito, muito satisfeito. E só este produto também vale logo tipo 14,50 euros. Mas o tamanho grande eram 42,50 euros. Se não estou em erro. E são 50 mil litros, exatamente. E pronto. Este vídeo espero que tenham gostado. Espero que se tenham pelo menos divertido um bocadinho a abrir isto comigo. Devo dizer que este calendário, pá, imaginem. Eu adorei o ano passado também o 2D, mas o 3D é bem melhor. Ok. Em termos de o que se paga versus o que se recebe, não vale tanta pena como o outro. Porque o outro duplica o valor dentro do calendário e este não chega a duplicar. Epá, mas isto é muito mais interessante em termos de variedade e tamanhos, na minha opinião. Temos, obviamente, 4 velas e 4 espumas, que aqui pode ser um bocado repetitivo, eu não acho, porque acho que velas é bom experimentarmos várias diferenças e espumas, como é o meu produto pessoal, isto aqui é muito pessoal, mas é o meu produto favorito da marca, portanto, eu não fico cansada. E acho que é o produto da marca, eu não fico cansada com isso. De resto, temos vários produtos e temos vários grandes. Tínhamos um creme de corpo do Ritual Sakura de 100 ml, um creme de mãos full size, os sticks difusores full size, o outro parfum tipo de 15 ml, tínhamos um gel de banho de 70 ml, uns fliantes de 70 ml, as velas todas diferentes, mas da linha private. Estou bem satisfeita com o calendário, até estou satisfeita que tenham vindo produtos de edição limitada, como a espuma da linha Serendipa de edição de Natal que eu adoro, ou o Body Mist da Ritual, da Amsterdam Collection, sem dúvida que tipo a referência para o ano que vem, eu vou provavelmente comprar este calendário outra vez, porque eu gostei mais, eu acho que foi mais variado e os tamanhos foram maiores. Espero muito que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de comentar aí embaixo se compraram ou não o calendário do advento da Rituals este ano e espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal